Agora, primeiro ano, ainda com o seu livro de atividades aberto, você vai abrir em Ciências, na página 57, onde diz assim, os materiais apresentam diferentes características, por isso, alguns são mais indicados em determinadas situações. Complete as frases com as palavras corretas e descubra o material mais adequado para cada situação. Temos ali tecido, metal e plástico. Para serem resistentes e impermeáveis, na letra A, as boias de piscina são feitas de, complete no espaço ao lado. Na letra B, para serem maleáveis e macias, as roupas são feitas de. E na letra C, para serem duras, resistentes e afiadas, as facas de cozinha são feitas de. Número 7, de acordo com a característica do material, de que é feito, circule o. Letra A, objeto que é flexível e que pode ser rasgado. A latinha de refrigerante ou o caderno. Na letra B, o objeto que é transparente e frágil. A xícara, que é feita de vidro. Ou a garrafinha de água, que é feita de plástico. Agora, dando continuidade, vá aqui na página 58, onde diz assim. Os objetos que utilizamos no dia a dia são produzidos com materiais retirados da natureza. Leia as palavras do quadro e depois faça o que se pede. Na letra A, você vai pintar de amarelo o nome do material que é transformado para fabricar papel. Qual é o material? É o plástico, a madeira, a borracha, a areia. Muito bem, quem falou? Madeira, isso mesmo. Agora, você vai circular o nome do material que é usado para fazer vidro. Alguém sabe? Olha, quem disse areia acertou. E na letra C, escolha uma palavra do quadro e escreva uma frase com ela. Uma frase bem legal, hein? Agora, na letra D, escolha mais duas palavras do quadro e procure em revistas imagens de objetos feitas com esse material. Recorte-as e cole-as no espaço a seguir. Você vai escolher duas palavras e vai procurar lá nas revistas ou em jornais figuras de objetos que são feitos com esse material. Ok? Faça tudo com muita atenção. Então... Obrigado.